Bolsonaro foi a mesma coisa que tem no livro de Samuel 1 e 2 da Bíblia. As pessoas acharam que o rei ia resolver o problema delas, não é isso? Era possível que ele fosse o Bukele, não é isso? Era possível. Ele não quis, ele se acovardou. Mas a maioria dos caras se acovardaram na Bíblia. Até Abraão não entregou a mulher dele pro farol possuir? Ou não? O patriarca é de tudo, bicho. O cara deu pra trás e o que você ia esperar, né? No modo dito, um homem confia no homem, né? Esse treinamento que a gente botou na internet, que tem no Hotmart lá, o Bitcoin Blackpill, a gente não ganhou nada da Fox pra fazer propaganda deles, da Foxbit. Mas a gente não recebeu um centavo da Foxbit. Mas, rapaz, a gente já se aproveitou deles várias vezes. Vocês já comeram bastante pizza, né? Não, o primeiro aniversário da Foxbit, eles mandaram um orçamento lá e apareceu eu e mais dois caras, bicho. Rapaz, a gente comeu lagosta. Eu digo, serve lagosta aqui? Eu digo, não tem cadena legal, eles não tem serve lagosta aqui? E tem champanhe nesse negócio aí? O Milton Friedman tá certinho naquelas quatro maneiras de gastar. Não tem melhor. Pizza? Não serve lagosta aí, não servia. Servia, eu vinha com camarão e tal. Eu digo, não serve lagosta aí, não a gente não tá com orçamento, bora. Dinheiro dos outros com nós mesmo é... E aí voltando pra esses meetups. Aí voltando pros meetups até... Não, mas pra eles era bom. Pra Fox era bom. Porque o cara ia espalhar que teve lagosta, próximo da 30 pessoas, né? Não, meu irmão, eu vou também no próximo, não é isso ou não? Hein? Exatamente. A galera comeu doce, com champanhe, comeu lagosta, diz que porra, sabe como é que eu não fui, não é isso ou não? Hein? É propaganda social... Aquela propaganda socialista, né? Cidade modelo, que os caras vão lá, mostra só um lado da cidade, chega lá e puxa. E aí vocês se conheceram lá e... Nesses meetups eu conheci a forma de como o Renato falava, porque ele misturava a ideia... Ele também era libertário, anarcapitalista, ancap. Conheci as ideias da escola austríaca e tinham o viés dos alunos do professor Olavo de Carvalho. Você consegue perceber na fala o modo como as pessoas explicam certos tipos de assuntos que... E aí você percebe que ele foi aluno do professor Olavo de Carvalho. Aí eu pensei assim, não, esse cara aqui é aluno do professor Olavo de Carvalho, porque... E você também era? Não, ele foi, ele estudou, foi lá em 2015, lá nos Estados Unidos, eu fui... É isso, eu acompanhei o professor Olavo durante muitos anos, inclusive na universidade. Tem algumas gravações, inclusive, que o pessoal às vezes resgata, eu ligando lá no True Out Speak... Eu já vi, eu já vi, eu já vi. É isso, mas eu sempre acompanhei. Só que eu dividia a cena com a galera, né? Eu pagava alguém que tinha a cena, eu nunca tinha dado diretamente dinheiro ao professor. Aí abri um negócio de um curso lá presencial, não sei se vocês lembram, uma época que ele teve problemas tributários mesmo, que ele precisou de dinheiro e fez um negócio lá, inclusive devido a ele não receber Bitcoin e Stables. Se ele recebesse Stable Dollar e Bitcoin... Foi no Paypal, né? Ele doxou, ele doxou. Porra, ele recebia pago seguro, porra. Todos os alunos dele estão na mão dos vagabundos, os caras tendo instante de CPF de quem foi aluno de Olavo, porra. Você acha que essa galera não vai ser expurgada? Pois é, inclusive eu fui lá, falei, ele inclusive falou... Eu estou na lista lá, eu estou na lista lá. Ele motivou altamente a escrever livro. Ele disse, rapaz, nada acontece se não estiver na literatura uma geração antes. Isso tem que existir na cabeça de uma minoria para que a maioria das pessoas conheçam os conceitos e só depois isso vira realidade, não é isso? É isso aí. Eu fui fazer um curso lá, mas para dar dinheiro na mão do cara. Tipo assim, tome aqui, não é isso ou não? Você é meu mestre, você merece, não é isso ou não? Não vou te passar a via pague seguro, não é isso? Não, eu vou dar dinheiro na sua mão, não é isso ou não? Esse dinheiro é isso, mas agora isso vai deixar de existir, daqui a 10 anos o dinheiro vai ser outro, não é isso ou não? Não é dinheiro, é moeda, não é isso? Hoje eu estava explicando para o meu pai de 80 anos o que é o Bitcoin, com um pouco de dificuldade ainda, mas... Não, é dizer para o Coroa, dizer assim, olha, por que o ouro ganhou da prata durante todos os séculos, nos últimos 30 séculos? Por que a prata ganhou do cobre nos últimos 30 séculos? Na época napoleônica, o alumínio valia mais que o ouro, não é isso? Por que o ouro e o ferro ganhando essas porras? Existe uma hierarquia entre os metais, como reserva de valor, que é a relação do stock to flow, a escassez, a relação de quanto aquilo é produzido, não é isso? O Bitcoin é duas vezes, agora não, o Bitcoin é um pouco mais escasso do que o ouro. Mês que vem, não é isso? 21, 22 de abril, o Bitcoin vai ser mais do que o dobro de escassez do que o ouro, não é isso? Pronto. E além disso, ele tem propriedades que o ouro não tem. Eu estava conversando na mesa agora, no almoço, de seu Antônio Calado, um cara que experimentou a guerra de descolonização, que nasceu em Luanda e tal, que as pessoas que viveram revoluções, guerras e tudo mais, o Davi lá da Venezuela, os caras estão saindo da Venezuela cheio de dinheiro, acontece o que aqui no Brasil? A Polícia Federal toma dinheiro físico, os caras não tiver origem, não é isso? Como é que você vai tirar a sua riqueza de uma ditadura? Você vai levar ouro? Não vai passar no detector de metais? Até os Estados Unidos aceita que você chegue lá com 200 mil dólares sem comprovante? Você vai conseguir um comprovante de uma ditadura, de onde você conseguiu esse dinheiro? Não. Qual é a única maneira de você conseguir tirar uma riqueza hoje e você memorizar a sua riqueza? Do mesmo jeito que Jesus veio fazer a lei antiga ser mais perfeita do que ela já foi, o Bitcoin faz a propriedade privada ser mais perfeita do que ela já foi, você consegue memorizar o seu dinheiro, você fica na cadeia 20 anos e nem todas as pessoas do mundo querendo tomar seu dinheiro não lhe toma, não é isso? Você consegue carregar ele no tempo ou no espaço, para onde você for você acessa seu dinheiro no tempo e no espaço. Você pode ficar 30 anos numa casinha, se você lembrar as 12 palavras e assim, você acessa seu dinheiro, não é isso? Isso, tá certo. E você pode levar com você para o caixão. Isso inclusive muda a relação de sucessão, de pai e filho, de mulher e esposa, não é isso? Não muda? Muda. Hoje em dia, foi o que a gente estava conversando, você chegar em sua casa e sua mulher estiver dando as cinco caras com sua filha lá, você pode dar um grito nela? Você tem direito legal de dar um grito nela? Não. A adultério não é mais crime, não é isso? Hein? A criminosa lá, como é o nome da cidade aqui do lado, o genro de Araraquara, não é isso? Quem cometeu o crime foi ela, que espalhou o vídeo, não é isso? É pior que acabou sendo... Ela vai falar, cadê, rapaz? Mas não por outros crimes. Mas ela que cometeu o crime, você chega em sua casa, seu marido está dando a seu pai, ou comendo o seu pai, e você que espalha isso, comprovando mesmo com o vídeo, com conversa e tal, você que cometeu o crime, não é isso? Agora o adultério é vítima, não é? Hein? O adultério é vítima. Tem que no Minority Report, você já assistiu esse filme? Que o cara ia matar a vagabunda e tal, e ele é preso, porque ele ia matar e fica de bosto com os adultros e coadúteros lá, não é isso ou não? Essa sociedade que a gente está vivendo, hein? Está premiando a má conduta. Inverteu totalmente as motivações, e o Bitcoin restaura isso. Por isso que o Mircea lá teve a sacada de que o Bitcoin é a coisa mais conservadora desde o Jesus Cristo. O Bitcoin não atrapalha, não. Ele inviabiliza o socialismo com o dinheiro dos outros. Ele inviabiliza o controle de capitais, ele inviabiliza as expropriações involuntárias. Se você acha que Dilma foi uma grande estimuladora da liberdade, você vai ver agora Flávio Dina, esses caras aí, como um dos seus grandes estimuladores da liberdade, não é isso? Vamos ou não vamos? Primeiro voto de Flávio Dina foi acabar com o Uber no Brasil, não é isso? Se ele acabar com o Uber no Brasil, vai acontecer o quê? A Arcade City vai começar a ter programas com sede no exterior com criptomoedas que ele não vai poder regular porra nenhuma, não é isso que vai acontecer? Sim. A galera vai deixar de utilizar o serviço que ele já está acostumado a usar? Não. Então quer dizer que o verdadeiro libertário foi o que votou no Lula? É. A natureza, não adianta a gente querer discutir a natureza das coisas. Sim. Mas uma vez Bolsonaro sendo um covarde e prevaricando integralmente no governo dele, indicando para todos os cargos relevantes, petistas como Mendonça e... Mendonça é um petista, né? Ele é um cargo comissionado de Toffoli, não é isso ou não? Cássio nem se fala, foi inúmeras vezes nomeado por Lula e Dilma, não é isso? Uma criatura do PT, né? Como é o nome do partido que era apoiado do PT lá do Piauí? Pelo amor de Deus, esses caras são integralmente e intimamente ligados ao PT. A maioria, 99% dos cargos relevantes de Bolsonaro foram pessoas intimamente ligadas ao PT, não é isso? É mentira o que eu estou dizendo? É isso. O governo do PT foi um governo cadela do PT. Foi um governo submisso. Ele apoiou mais leis feministas do que o PT jamais aprovou. Quem foi que aprovou nesse país, guarda compartilhada, como padrão legal? Quem foi que aprovou nesse país ser crime? A mulher, a mal comida lá, ficar falando mentira, dizendo que o pai é vagabundo, é adulto. Quem foi que proibiu isso? O negócio de alienação parental ser crime, que agora eles querem reverter. Foi o PT, bicho. Dilma foi mais pró-homem do que Bolsonaro. Bolsonaro, você não viu que ele foi na rua agora? O cara no discurso dele, que se orgulha de dar quase meio milhão de fazendas a sem terra, e 80% dos títulos de propriedade a mulher. Ou seja, ele tá se orgulhando de dar coisas a pessoas que deviam estar na cadeia, não é isso? E ainda, do nosso dinheiro, imóveis a mulher, imagina, política feminista, né? É isso. Não adianta votar em Bolsonaro, Lula. Isso não vai fazer diferença nenhuma, bicho. A chance do seu voto fazer alguma diferença é muito menor do que você ganhar na megacena com bilhete simples. Não faz diferença porra nenhuma a diferença que vai fazer. Não é quem você vai votar. A diferença que vai fazer na sua vida é onde você vai trabalhar. Qual é a mulher que você vai comer? Com quem você vai ter filho, né? E você vai botar ela pra abortar. É isso que vai fazer diferença na sua vida, não é isso? E é onde que você vai colocar a sua riqueza. Se você vai botar na mão de Dino, de Haddad e tal, ou se você vai manter o controle soberano sobre sua riqueza, a riqueza dos seus ancestrais, né? Isso que vai mudar a sua vida. Hein? Tá. É isso. Isso aí vai mudar? Não, isso é sério, porra. Sinceramente, Glebe. Porra, você tem idade pra ser meu pai ou não? Hein? Não sei, cara. Não sei. Eu não votaria Lula nunca. Eu não votaria Lula nunca. Inclusive, um cara como Mendonça, por exemplo, que apoiou o PT 15 anos. Tipo, porra, esse cara não é pastor de verdade. Mas um cara não pode conhecer Jesus e apoiar uma porra dessa, não é isso ou não? Sim. E assim, como é que o cara diz, ah, mas Tarcísio trabalhou 12 anos pro PT, né? 10, 12 anos pro PT. Um cara desse pode ser considerado de direita? Um cara que trabalhou 12 anos pro PT não denunciou nenhum crime? Um cara pode desse que pode ser considerado de direita? Pra mim, como o professor Olavo demorou muito tempo pra dizer isso, mas o Olavo, antes de morrer, disse que ele acreditava que em 10 anos o Bolsonaro seria a pessoa mais desprezada da história da República. Eu acredito nisso. A esquerda nunca vai repudiar a Dilma, mesmo com as merdas todas que ela fez, porque ela demonstrou coragem. Dilma tinha coragem de fazer o que mandasse, o que fosse necessário. É mentira o que eu tô dizendo? Sim, explodiu bomba. Bolsonaro será lembrado pela sua honra, pela sua coragem, pelo seu legado de combater o PT? Ele vai ser lembrado, porque ele falou expressamente, duas semanas antes de Lula ser preso, que se ele fosse solto, ele seria presidente. E ele fez o que para impedir isso? É por isso que ele será lembrado, não é isso? Hoje ele ainda é um grande herói, porque a maioria das pessoas estão na fase da negação da resistência, as fases do luto, não é isso? Eu acho que Bolsonaro deu uma diminuída grande no desinvestimento, nas pessoas acreditarem que elas mesmas vão resolver os seus problemas, mas Lula, Dino, esse pessoal agora vai reverter isso, não vai não? Vai aumentar a confiança nas instituições? Eles vão ser grandes estimuladores da liberdade, não vão não? Boa, boa. Vamos olhar pelo lado bom sempre, né? E o que você fala? Eu não gostaria que Lula fosse presidente, mas eu não tenho o poder de mudar isso. Eu vou me aborrecer. Se eu ordeno a tartaruga que voa e ela não voa, quem está errado sou eu ou a tartaruga? Eu tenho que aceitar a realidade, não é isso? O Jesus disse que todos os mandamentos, tudo que está ali lá, se resume a duas coisas, não é isso? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, não é isso? Amar a Deus sobre todas as coisas é você querer se santificar, você querer agradar a Deus, seja feita a vossa vontade e não a minha, não é isso? Você a cada momento renunciar ao que você quer, não é isso? Que geralmente da nossa natureza humana é uma coisa animal, instintiva e tal, não é isso? que é pecaminosa e fazer a vontade dele em vez da nossa e amar o próximo como a si mesmo, além de você respeitar o PNA, não é isso? Não agredir inocentes, você obedecer o último mandamento de Jesus da Bíblia, que é pregar toda criatura. Você não vai salvar ninguém, você vai dizer, olha, a salvação está aqui, se você quiser, é sua. Se você não quiser, meu irmão, água de fogo é público, gratuito e de qualidade, não é isso? E o que é que eu estou fazendo agora? O que é que te ganha estando aqui agora? O que é que você ganha, você ganha estando aqui agora? O que é que você ganha estando aqui agora? Pepino, processo, não é isso? Problema, não é? Não é mais fácil estar em sua casa agora de boa, namorando, comendo, dormindo, falando qualquer coisa, só que a gente considera que é nosso dever, não é isso? São os outros, não é? Obedecer a última ordem de Jesus, não é isso? É isso. A maioria das pessoas, no esquema, quando o cara, Bolsonaro, foi a mesma coisa que tem no livro de Samuel 1 e 2 da Bíblia, as pessoas acharam que o rei resolveu o problema delas, não é isso? Era possível que ele fosse o Bukele, não é isso? Era possível, ele não quis, ele se acovardou, mas a maioria dos caras se acovardaram na Bíblia, até Abraão não entregou a mulher dele para o farol possuir, ou não? O patriarca é de tudo, bicho, o cara deu para trás, o que você ia esperar, né? O maldito homem confia no homem, né? O único que não deu para trás, que foi até o final e estava crucificado, foi Jesus, não é isso? Sim. Isaías, todos os profetas maiorais, teve uma hora que eles, eu não quero mais mentir daqui, não é isso ou não? Sim. E o que você... Mas ele queria que acabasse, não é isso? Ele não queria mais, não é isso? O que você fala? Ele disse, eu sou fiel a você, mas tem uma hora que ele questionou, por que você está me fazendo isso, não é isso? Não teve uma hora que ele disse, seu papel não é entender a porra, é obedecer, não é isso? Pelo menos ele sofreu o caralho. E o que você, por exemplo, o que você acha do Milley lá? Eu acho que ele estava dando para poder. Inclusive teve muita crítica... Você acha que ele aprendeu com os erros do Bolsonaro, por exemplo? Não sei. Eu não sei se ele aprendeu com os erros do Bolsonaro. A questão é a seguinte, Bolsonaro, para uma pessoa fazer o que o Bolsonaro fez, ele precisa realmente se esforçar muito. Os erros dele não foram erros fáceis, não. Você se eleger dizendo que você vai combater o PT, chega lá e ser mais petista que o próprio PT, é uma coisa que demanda muito esforço, não é isso ou não? Você se eleger dizendo que vai defender a família, chega lá e meter 80 leis feministas, meu irmão? Você tem que... Não é muito esforço, não é pouco esforço não, não é isso ou não? Hein? E é isso. Milley botou superávit em menos de nove meses de governo, não é isso? Sim. Superávit de balança comercial e superávit de contas públicas, não é isso? Se esse cara continuar assim, a questão é a seguinte, para dolarizar o país, para fazer o que ele propôs na campanha, ele precisa aprovar as leis de bases que ainda não foram aprovadas, não é isso? Sim, ainda está uma briga. Para ele conseguir fazer o que ele prometeu, ele tem que passar essa porra dessa lei. Se ele se mantiver a fazer o que ele está fazendo... Agora, por exemplo, o pessoal do Libertários, deu muito cacete em lei, porque ele dobrou o piso de importação na Argentina, só que as pessoas não entendem que a Argentina não era um país normal. Existiam cotas de importação, como tem cota de importação de carro aqui, na Europa. Quem já morou na Europa sabe que lá tem cota de importação de coco e banana. Um cacho de banana é 10 vezes mais caro na Europa. A política de cota de importação é uma coisa 100 vezes pior do que qualquer tributação. Como você só pode importar X, quem vai importar é o amigo do rei, não é isso? Claro. Aproveita o que tem... Você destrói o mercado, bicho. É tabelamento de Sarney. Ele acabou com o sistema totalmente imoral. E para isso ser aceito, ele teve que impor uma alternativa... Ele entregou um pouquinho para acabar com o mal maior. Agora, eu não sei qual acordo com o que esse cara vai fazer. Na minha opinião, o sistema permitiu que o Milley fosse presidente. Até os caras que roubaram tudo lá, estão muito mais ricos agora do que roubando. A moça lá não dobrou, os imóveis não dobraram. O que roubou o país não dobrou o patrimônio com o Milley no poder? E se Milley dolarizar? O juiz comunista vagabundo lá quer receber em peso ou em dólar? Hein? Até o cara que odeia Milley quer que Milley faça o que ele prometeu, não é isso? Hein? Quer ou não quer que ele pague a porra em dólar? O deputado vagabundo comunista lá, quer receber em dólar ou em peso? Ou em Bolívia, venezuelano? Hein? Mas diz que ele vai botar muita gente para fora, né? Pois é. Mas o cara sempre acha que o outro vai se fuder. É que ele fica, né? O juiz é promonês ou não? Ele sempre acha que o comunista acha que vai receber é ele. Sempre no sonho dele, ele é o ditador, não é isso ou não? Todo comunista acha que ele vai ser o ditador da patota do ditador, não é isso ou não? Hein? É mentira o que eu estou dizendo? Se ele achasse que ele fosse a maioria, ele não era comunista, não é isso ou não? Hein? Eu sinto que eu estou na frente de uma pessoa que tem resposta para tudo, cara. Não, mas o comunista acha que ele vai ser o ditador da elite. E aí, voltando no livro lá. Se o comunista achasse que ele não era da elite, ele não ia sair da mão, comunismo não, morre todo mundo, não é isso ou não? É expropriação, ele acha que ele vai expropiar o outro. Que ele é o gulag, é o outro, não é isso ou não? Ô Renato, voltando.